Em várias entrevistas, o candidato Jair Almeida afirmou que Poço Dantas cresce para baixo como rabo de cavalo. Repetiu isso várias vezes nas emissoras de rádio da região. Em outras afirmações, o candidato disse que pretende construir um posto de combustível e uma farmácia veterinária na cidade. Eu gostaria que o candidato explicasse essas suas contradições. O senhor está realmente... Ok, candidato. Infelizmente, o tempo é esgotado. O candidato Itamar Moreira, dois minutos para a resposta. Zé Almeida. Candidato, eu falei que Poço Dantas, em várias entrevistas, realmente, que Poço Dantas cresce igual rabo de cavalo. A pior renda per capita do município é a de Poço Dantas. Como já falei, Poço Dantas, quando foi emancipada, tinha 4.800 habitantes. Hoje tem 4.500. Por que não crescer igual rabo de cavalo? Agora, você não quer que a cidade cresça. Por quê? Você está dizendo que não quer que eu invista na cidade. Se diz, se diz não, que o posto de Poço Dantas, posto de combustível é do seu irmão, por que não pode colocar outro posto lá? Por que não se pode colocar uma farmácia veterinária? Vou colocar porque pretendo fazer o município crescer, crescer. Você é sabedor que o município só vem caindo mesmo. Vou falar um ditado bem linguajado, bem popular. Poço Dantas vai crescer igual rabo de pavão. Vai crescer para cima a partir de 1º de janeiro. Por que? Se Deus quiser, dia 15 de novembro vou ser eleito e vou ser empossado e vou fazer Poço Dantas voltar a crescer. E você é consciente que Poço Dantas só vem caindo. Caindo, caindo, 24 anos foi o pontapé inicial. Jamais chegou de quando ela foi emancipada. Só crescendo. Você é sabedor. Eu estou falando isso dados do IBGE. Como que uma cidade cresce? Que a menor renda per capita do estado da Paraíba é a de Poço Dantas. Itamar, um minuto para a réplica. Só tem duas coisas para qualquer gestor alavancar o crescimento do município para a geração de emprego e renda. Só duas coisas. Criatividade e parceria. Só essas duas coisas é capaz de qualquer gestor. Não só de Poço Dantas, de qualquer município. O gestor tem que ser criativo. Então, nós em Poço Dantas vamos criar o programa Empreender Poço Dantas para criar renda, criar emprego e renda para o município de Poço Dantas. Vamos tributar os prestadores de serviço com uma taxa mínima de 2%, como já faz Cajazeiras, como faz o Iraúna, para que essa renda, em parceria com o Banco do Nordeste, com o Banco do Brasil, o SEBRAE, o EMATEG, o Governo do Estado, a gente possa revertir, reverter para os pequenos empreendedores, para os vendedores ambulantes, os fabricantes de calçado, os sacoleiros. E isso é que o gestor... Ok, ok, Itamar, tempo esgotado. Um minuto, Zé Almeida, para a tréplica. Candidato, eu pretendo fazer Poço Dantas crescer. Eu fui até criticado em colocar uma fábrica, eu não, incentivar um empresário a colocar uma fábrica de bloco impostor, uma fábrica de telha, voltar a plantar o algodão, porque 90% da nossa região sobrevivia em cima do algodão, a renda era do algodão. Eu fui até criticado, voltar o cal, porque a nossa região é um dos cal melhores que está no município de Poço Dantas. Você é sabedor disso. Então, eu vou fazer isso e vou gerar emprego com qualidade. Você fala em horta e não sei o quê, vou voltar...